Música Não tem como negar que esta é a época do ano mais esperada e adorada pela maioria das pessoas. Por quê? Tem Natal, tem mais programação. Qual a época do ano que você mais gosta? O Natal, é claro, né? Por quê? Ah, é o ano que traz inovação, né? As esperanças, né? Eu acho que com o Natal, a gente sempre espera pelo Natal para um novo começo, né? Poder aproveitar esta época junto à família é a melhor coisa mesmo. Este é o primeiro Natal da Midiana e do Cleidson, depois que se tornaram pais. E é claro, a pequena Bianca deu muito mais sentido a tudo isso. A gente estava até ansioso para começar logo essa coisa de luzes, para trazer ela para ver, né? A gente todo empolgado, doidinho para ver ela, apresentar o Papai Noel. E o que você está achando? Nossa, estou adorando essa fase. Há 16 anos, a Polimóveis dá um brilho diferenciado ao Natal dos Goianienses. Foi só as luzes se acenderem para ter dimensão de tamanha beleza. Desta vez, o tema foi o ator de cinema mudo do início do século passado, o inglês Charlie Chaplin. E cada detalhe foi pensado e planejado desde o mês de maio. Cada peça eu planejo onde ela será colocada, cada lâmpadazinha dessa, o espaço que ela tem que ser colocada. O Noel subindo no telhado, ele descendo da chaminé. Então assim, você se envolve completamente nessa magia que é o Natal para nós e para todos, né? E ficou tudo muito lindo mesmo, né? Até o Papai Noel marcou presença. E olha o quanto ele foi bem recebido pelas crianças. Para fazer qualquer adulto voltar a ser criança, o passeio de trenzinho. Mas melhor do que tudo isso junto é neve no cerrado. Eu estive lá e pude conferir. Pura magia. É Natal. Eu sou gostosa. Você achou bonito? Aham. Muito ou pouco? Muito. Maravilhoso. Muito lindo e especial para as crianças. Nós estamos no Polo Norte. A Polo Imóveis é um dos pontos de arrecadação da campanha Natal para Todos da TV Record. A campanha está na quarta edição e no ano passado foram arrecadadas mais de 30 toneladas de alimento. E aqui na Polo Imóveis já tem um cantinho reservado para guardar todas as doações. Além de ajudar o próximo, a pessoa vai poder curtir com a família esse clima natalino maravilhoso que tem aqui nesse lugar. A Record sempre foi a nossa parceira. Agora, Natal para todos, esse ano, foi o primeiro que a gente está participando com a Record. É uma parceria maravilhosa que a gente fica muito feliz porque é uma grande empresa. E se a gente conseguir arrecadar alimento para levar para as pessoas e as entidades carentes, para nós cumprir o nosso objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.